Shelly News, tudo limpo Não podias, não devias, não podias, não devias, não podias, não devias Mas na fina dessa, só tamo a mostrar que pudemos, é Rosário que tá afim Atenção na vacinha vai, atenção na magrela vai, atenção na rabuda vai Olha, pica pra o amarelo, olha, pica pra o amarelo Olha, pica pra o amarelo, amarelo, vai, pica, 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 vai, Thomas, vai Onde tem afia, tem sempre um bolado afiado Já posso um bora descer? O que é pra mim te subir? Já posso um bora descer? O que é pra mim te subir? Vai, me toca, me toca no sítio Vai, me toca, me toca no sítio Vai, me toca, me toca no sítio Vai, me toca, me toca no sítio, já me toca no sítio Ai, Jesus Atenção na baixinha vai, atenção na magrela vai, atenção na rabuda vai Olha, pica pra o amarelo, olha, pica pra o amarelo, olha, pica pra o amarelo, amarelo, vai Pica, 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 vai, Thomas, vai Onde tem afia, tem sempre um bolado afiado É Rosário que tá frio Olha, pica com água amarelo Olha, pica com água amarelo Olha, pica com água amarelo Amarelo, vai Pica, 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 pica Vai, toma, 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 toma Xeli News Tudo limpo